Lourença mora em Catalão há mais de 30 anos e se orgulha da cidade que escolheu para viver. Eu amo Catalão, a minha represa, tudo, o meu povo, tudo. A cidade, reconhecida pela relevância econômica e cultural do estado, é destaque na indústria, mineração e agricultura. Com pouco mais de 100 mil habitantes, Catalão abriga muitas histórias de um povo que sabe acolher. A cidade é muito hospitaleira, né? A cidade é limpa, organizada, então assim, eu amo morar em Catalão. Com a ampliação da Record Goiás, a cidade agora conta com um sinal limpinho da TV, para ficar bem informado com as notícias da região e de todo o estado. Os catalanos, como são chamados as pessoas que nascem aqui, já podem sintonizar no canal 6.1 e acompanhar toda a programação da emissora, que conta com mais de 8 horas de jornalismo local. A gente precisa de uma nova emissora para ter uma segunda opinião, porque a Record eu gosto dela porque ela trabalha muito com a verdade. Então eu gosto muito do Cidade Alerta e o Balanço Geral por isso. Desde que o sinal chegou, William não perde um minuto da programação e já fala com entusiasmo sobre as futuras ações do campo. A Record já é mundialmente conhecida em Catalão agora, tem o privilégio de ter Record dentro da nossa cidade, né? Que é importante demais. Marco Aurélio já revelou a preferência pelo que mais gosta de assistir. Esporte, tudo, gosto, muita informação.